Salve salve pessoal tudo beleza com vocês tudo tranquilo e tudo certo bom eu sou Julio Costa criador de conteúdo aqui do YouTube onde sempre nós postamos as informações do mundo rodoviário para vocês e galera eu quero falar um pouquinho sobre as resoluções da NTT que ocorreu aí nesses últimos dias sim bora então bom galera de iniciar aí o quadro das resoluções gostei de pedir para vocês se inscreverem no canal ativarem aí as notificações deixar o like que ajuda bastante no crescimento e no fortalecimento do canal me siga nas redes sociais é Julio Costa pela estrada ônibus e caminhões onde sempre nós postamos as informações para vocês bom vamos lá então falar para vocês aí até a minha aba na comunidade onde sempre postou alguma informação alguma informação assim meia rápida que chegou no meu conhecimento depois estarei trazendo o formato de vídeo para vocês e me siga também lá na página Julio Costa pé na estrada ônibus e caminhões quero agradecer o presente de todos tem que descer da página de forma assim assombrosa né e eu quero agradecer a todos por ter colaborado com a gente por lá também os canais parceiros bom sem muita enrolação vou falar para vocês o que ocorreu aí durante essa semana aí das resoluções da NTT né galera é o seguinte bom a superintendência de transporte da NTT publicou no dia 17 de novembro de 2020 em atenção à a solicitação de empresas de ônibus de transporte rodoviário pela deliberação número 465 a NTT negou o pedido de reconsideração apresentado pela empresa Montijo e manteve os termos da portaria 629 de 26 de junho de 2020 por essa portaria agência atendeu o pedido da empresa express Itamaraty para a inclusão dos mercados a seguir em sua licença operacional número 75 de Vaz e a grande para Porto Velho Ariquem Jaru Ouro Preto do Oeste de Paraná Presidente Metz Cacoal Pimenta Bueno e Vilhena é bem interessante né bom e já a NTT atendeu a vários pedidos da consórcio Guanabara transportes para inclusão dos mercados da sua licença operacional número 51 Grupo Guanabara reúne empresas como Express Guanabara útil Real Express Rápido Federal bom pela portaria 961 de Alta Araguaia Alto Garças Cuiabá Itubiara Jaceara Jataim Mineiros Ribeirão Preto Rio Verde Rondonópolis Santa Rita do Araguaia Uberaba e Uberlândia para Resende nego os pedidos de impugnações da Auto Viação Catarinense Auto Viação 1001 Viação Cometa pela portaria 962 de Resende para Guarulhos também nego os pedidos aí da Grupo JCA que a 1001 né Catarinense Viação Cometa pela portaria 963 de Brasília para Barbacena e Petrópolis de João Pinheiro para Petrópolis e Rio de Janeiro de Paracatu Minas né para Petrópolis de Valparaíso de Goiás para Barbacena Juiz de Fora Petrópolis e Rio de Janeiro nego os pedidos de impugnações das empresas Auto Viação 1001 Viação Catarinense e Ação Cometa empresa não tinha de transportes Viação Itapemirim e Viação Caissara Pela portaria 964 de Barra Mansa e Resende para Cubatão e Guarulhos também nego os pedidos aí da 1001 da Catarinense da Cometa Pela portaria 965 de Angra dos Reis para Ubatuba e Caraguatatuba nego os pedidos de impugnações das empresas Auto Viação 1001, Auto Viação 1001, Auto Viação Catarinense e Viação Cometa Pela portaria 966 de Resende para Guarulhos nego os pedidos aí da Auto Viação Catarinense, Viação Cometa e Auto Viação 1001 Pela portaria 967 de Barra Mansa para Cachoeira Paulista Lorena Queluz de Itatiaia para Pindamonhangaba De Volta Redonda para Guaratinguetá nego os pedidos de impugnações das empresas Auto Viação 1001, Auto Viação Catarinense e Viação Cometa Pela portaria 966 de Resende para Jacareira nego os pedidos de impugnações das empresas Auto Viação 1001, Auto Viação Catarinense e Viação Cometa Pela portaria 966 de Pouso Alegre e Santa Rita do Sapucaia para Resende nego os pedidos de Auto Viação 1001, Auto Viação Catarinense e Viação Cometa Pela portaria 970 de Monticião para Resende e Barra Mansa de Ouro Fino para Resende, Barra Mansa e Rio de Janeiro De Pouso Alegre e Santa Rita do Sapucaia para Resende nego os pedidos da Auto Viação 1001, Auto Viação Catarinense e Viação Cometa Pela portaria 972 de Carandai para Rio de Janeiro Pela portaria 973 de Campanha para Resende de Alfenas para Cruzeiro de Cambuquira Lambarei, Lambarei e Três Corações para Barra Mansa, Cruzeiro de Resende de São Lourenço para Resende Pela portaria 974 de Cambuquira para Barra Mansa e Resende nego os pedidos da Auto Viação Catarinense, Auto Viação 1001 e Viação Cometa S.A. Pela portaria 975 de Congonhas, Entre Rios de Minas, Lagoa Dourada para São Paulo e Bragança Paulista De Ouro Branco para Bragança Paulista Nego os pedidos de impugnações das empresas da Auto Viação Catarinense, Viação Cometa e Auto Viação 1001 Portaria 976 de Barroso, Carandai, Lavras, Nazareno e São João Del Rei para São Bernardo do Campo De Carmo do Cachoeira e Lavras para Santos Nego os pedidos de impugnações da Auto Viação Catarinense, Auto Viação 1001 e Viação Cometa Pela portaria 977 de Barbacena e Conselho de Lafayette para Mogi das Cruzes, Três Rios e Vassouras De Belo Horizonte para Mogi das Cruzes, Nego os pedidos de impugnações da Auto Viação 1001, Auto Viação Catarinense, São Cometa e Empresa Contínio de Transportes Pela portaria 979 de Angra dos Reis para Conselho de Lafayette e Santos Dumont em Minas Gerais De Santos Dumont para Volta Redonda Nego os pedidos também do grupo JC Auto Viação Catarinense, Viação Cometa e Auto Viação 1001 Já pela portaria 978, a NTT atendeu o pedido da empresa Brasil Sul Linhas Rodoviárias para Inclusão dos Mercados Felicenses Para Nacional número 19 de Cascavel, Foz do Iguaçu e Medianeira para São Paulo e Ourinhos De Campo Morão e Ubiratã para Guarulhos Foram negados pedidos de impugnações das empresas Auto Viação 1001, Auto Viação Catarinense e Viação Cometa Bom, saiu umas coisas aqui e uma coisa interessante que foi a Ouro e Prata Ouro e Prata que pediu um pedido para estender as linhas de Campo Grande até Maranhão Só que eles ganham uma parte dessa linha que eles pediram, bem interessante Olha, em portaria oficial da União desta quarta-feira de 18 de novembro de 2020 A NTT analisou a solicitação de algumas empresas de ônibus e de transporte de Auto Viação Bom, vamos lá que incluiu novos mercados na licença operacional número 52 da empresa Consórcio Federal de Transportes Essa portaria foi atualizada no consórcio e inclui os mercados de barreiras para Goiânia e Anápolis Bom, pela portaria 989 A agência atendeu o pedido da empresa Aviação Ouro e Prata para a inclusão dos mercados da solicitação operacional Número 98 Essa que eu achei interessante, né? Vamos lá De Campo Grande, Rio Azul, Rio Pardo e Água Clara para Fátima, Gurupi, Alvorada, Talismã, Porangatu, Uruaçu, Rialma, Seres, Rianópolis, Jaraguá, Anápolis, Goiânia, Rio Verde de Goiás, Caçu, Itajá e Itarumã De Paranaíba para Fátima, Gurupi, Alvorada, Talismã, Porangatu, Uruaçu, Rialma, Seres e Anápolis, Jaraguá, Anápolis, Goiânia, Rio Verde, Caçu e Itajá De Itajá e Itarumã para Palmas, Porto Nacional, Fátima, Gurupi, Alvorada e Talismã De Caçu e Rio Verde para Fátima, Gurupi, Alvorada e Talismã De Goiânia e Anápolis para Palmas, Porto Nacional, Gurupi, Alvorada e Talismã De Jaraguá para Palmas, Porto Nacional, Fátima, Gurupi, Alvorada e Talismã De Jaraguá para Palmas, Porto Nacional, Fátima, Gurupi, Alvorada e Talismã De Rianápolis, Rialma, Seres, Uruaçu, Porangatu para Porto Nacional, Fátima, Gurupi e Talismã Eu acredito, gente, que essa linha deve ser por água clara ali por inocência, né? Essa linha que a Aure Prata vai fazer Pelo menos é o que eu tô achando aqui, né? Mas já é uma parte aí bem interessante A outra linha que eles pediram é via Três Lagoas, né? Que ainda precisa ver como que vai ficar, né? Fala, pessoal! Tudo beleza? Como é que vocês estão? Bom, hoje eu quero apresentar mais um novo patrocinador aqui no canal A Motorhome Santa Rosa Que é um espetáculo nos detalhes que vocês não fazem ideia Talvez você tenha vontade de ter um motorhome Não sabe uma maneira mais fácil? Motorhome Santa Rosa traz aquilo que é de melhor pra você Desde o acabamento interno a todos os detalhes Como colocação de banheiro, revestimentos no chão No teto para receber ar-condicionado e outras questões mais Pois é, e existe o site Muito fácil! Através do site Brasil Motorhome Você consegue ter mais disponibilidade Pois é, através do site que vai estar na descrição E do e-mail Para vocês saberem todos os detalhes, os processos E vocês estão vendo a página aí É só ligar, né? Fazer a sua consultoria pelo telefone 011 973 77 0874 Ou 977 46 1107 Brasil Motorhome Onde você faz a sua casa sobre as rodas De uma maneira muito simples e prática Bom, pela portaria 985 Agência Felipe da Empresa Real Expressa Limitada para Inclusão dos Mercados Estudação Inspiracional Número 54 Juiz de Fora para Goiânia De Anápolis Pararaxá, Belo Horizonte, Betim Luz Nova Serrana e Pará de Minas De Araguari para Caldas Novas De Belo Horizonte e Luz para Goiânia De Caldas Novas para Uberlândia Foi negado pedindo impugnação Da empresa Contínio de Transportes Limitada Pela portaria Número 987 A NTT é pedido da empresa Aviação Garcia Limitada para Inclusão dos Mercados Assiga em sua licença inspiracional Número 87 De Foz do Iguaçu Medianeira Cascavel Campo Mourão Paracis Marília E Bauru A portaria Número 990 É pedido da empresa Consórcio Consórcio Guanabara De Transportes Para Inclusão dos Mercados Assiga em sua licença inspiracional Número 51 De Belo Horizonte Para São Sebastião E Caraguatatuba Foram negados pedidos De impugnações Da empresa Autoviação 1001 Autoviação Catarinense E Viação Cometa Pela portaria 991 Atendeu pedido da empresa Consórcio Guanabara Para Inclusão dos Mercados Assiga em sua licença inspiracional Número 51 De Belo Horizonte Para Duque de Caxias Foram negados também A impugnações Das empresas Autoviação Catarinense Autoviação Cometa Autoviação 1001 E Empresas Consórcio de Transportes Pela portaria 992 Foi outra Atender o pedido Consórcio Guanabara Transportes Assiga Inspiracional Número 51 De Resente Para Guarulhos E Praia Grande Também foram negados Os pedidos Das empresas Do grupo JCA Autoviação Catarinense Autoviação 1001 E Viação Cometa Pela portaria 993 Também atendeu O pedido Do consórcio Guanabara Autorizando A inclusão Dos mercados Em sua licença Inspiracional 51 De Itatia Para São José Dos Campos E Taubaté Também foi negado As pedidos Penações Das empresas Autoviação Catarinense Autoviação Cometa E Autoviação 1001 Pela portaria Número 10012 A empresa Aviação Nossa Senhora Aparecida Limitada Teve negado Seu pedido Tem implantação Da Imperatriz Maranhão Aparejo Tocantins Tocantins Por descumprimento O artigo 14 Da resolução Número 5285 De 2017 Visto Tratagem De mercados Oriundos Linhas Autorizadas Por decisão Judicial Já Pela portaria Número 1013 A Empresa Expresso Itamaraty Foi autorizada A implantar Os mercados Como seção Na linha Caçu A São Paulo Prefixo 12000 De Caçu Itarumã E Itajá Para Paranaíba De Cacilândia Para Americana Campina Jundiaí E São Paulo De Paranaíba Apareceu Tabuado Para Americana E Jundiaí Pela portaria 1014 NTT autorizou O pedido Da empresa Brasil Sul Linhas Rodoviárias Para a implantação Da linha Curitiba A Porto Alegre Prefixo 090477 Traço 00 Com os mercados Como seção De Curitiba Para Porto Alegre Caxias Do Sul Lages Novo Hamburgo E Vacaria De Lages Para Porto Alegre Caxias Novo Hamburgo E Vacaria A portaria 1015 De Filho Também A pedida A empresa Brasil Linhas Rodoviárias Para a implantação Para a linha Londrina Porto Alegre Prefixo Número 0904 500 De Curitiba Apucarana E Ponta Grossa Para Porto Alegre De Londrina Para Lages Vacaria E Caxias Do Sul Portaria Número 1016 Já Empresa Expressa Telet Norte Foi autorizada A implantar Os Mercados Abaixo Como Seção Na Linha Fortaleza Ceará A Sinop Prefixo 03001 Traço 00 De Aragarças E Goiânia Para a Jangada Nobres Nova Mutum E Várzea Grande Pela Portaria Número 1017 A Empresa Marte Transportes Teve negado Seu pedido A implantação De Seção Salvador Bahia Petrolina Pernambuco Prefixo 05 96 1300 Dos termos Do artigo 9 Da Seleção 5285 2017 Vista Atrás De Linhas Autorizadas Por Decisão Judicial Pela Portaria Número 1021 Revogou A Portaria 944 E 29 De Outubro De 2020 Publicada No Dou De 9 De 11 De 2020 Que deferiu Pedido A Empresa Transportes Andorinhas Para Supressão Da Linha Cuiabá São Paulo Prefixo 11 00 28 60 E Implantação Da Linha Cuiabá São Paulo Prefixo 11 00 28 30 Operada Com Veículos Semi Leito Fala pessoal Tudo beleza? Bom Hoje eu quero Falar sobre Um assunto Muito importante Eu sei que Há várias pessoas Que gostam De fazer Seus turismos Mas Talvez não conheçam E uma agência De qualidade Principalmente Você que quer Ir para Bahia Cidades Lugares como Iel Salvador Porto Seguro Bom Agora não tem Mais problema Quero apresentar Para vocês A agência De viagens Helven Turismo Bom A partir Da Bahia Você pode escolher A agência Com excelentes Profissionais Tratamento Vip Com guias E Empresa Que vai Deslocar Vocês Nos lugares Turísticos Da Bahia Bom Se você Quer Fazer parte De excursões Para Bahia E outros Eventos É só entrar Em contato Com a Helven Turismo Pelo telefone DDD 75 988 4829 Helven Turismo Aonde você Faz o seu Turismo Com segurança Olá Você que gosta De ônibus Rodoviários Curiosidade Das estradas Itinerários E muito mais Se inscreva No canal Julio Costa Pé na estrada Link Na descrição Bom galera Então essa Essas foram As resoluções Que ocorreram Durante Essa semana Espero que vocês A gostem do vídeo Deixe o like Se caso Tivemos alguma coisa Mais tarde Estarei no ar Para trazer Para vocês As informações Bom Deixe o like Se inscreva No canal E ative As notificações E até o próximo vídeo Eu fui